Rezo, mulherengo, 13 fatos que você não sabia sobre Bill Gates. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique, seja muito bem-vindo, sou o Big Super Curioso. Bora lá! Bom, pelo menos até 2020, o patrimônio dele tava em 111 bilhões de dólares. E nós estamos falando desse camarada aí. Eu não sei porquê, mas eu confundo ele com o Stephen Hawking. Que eu tô com preguiça de editar, mas dá uma olhadinha. Coloca um do lado do outro pra ver se eles se parecem, pelo menos, primos próximos. Bora, João! Primeiro fato sobre o tio Bill. Quando ele estava no curso preparatório de Lancaster, ele redigiu seu primeiro computador. Tô falando um tempo que não tinha nada. Tutorial? Nada. Era uma versão do jogo da velha. E ele redigiu para que ele pudesse jogar contra o computador. Como ele era um mito na programação e os professores perceberam isso de cara, eles viraram pra ele de certo. Tio Bill, programa um negócio aí pra agendar os alunos na turma. Ele falou, deixe comigo. Ele fez, mas ele alterou o código para que colocasse em uma sala um número desproporcional de garotas interessantes. Eita, tio Bill. Como outros empreendedores de tecnologia bem-sucedidos, Bill Gates abandando os estudos. Passou a mão nas suas coisas, meteu o pé de Harvard de 1975? Gênio é gênio, né? Quem sou eu vai dizer alguma coisa. O tio foi esse para se dedicar totalmente a Microsoft. Nem precisa responder se deu certo ou não, né? Em 1977, tio Bill, por dirigir sem habilitação e ultrapassar um farol vermelho, ele é preso no Novo México. Eu não sei porquê, mas ele não parece que tava até arrependido não dessa foto. Contemple! Tão vergonha, tio Bill. Apesar da sua baita fortuna, tio Bill sempre foi tranquilo no requisito viajar de avião. Até 1997, ele viajava de classe econômica. Papada nas pobrezadas da ostentação. Não gaste, multiplique. Mas ele se cansou e comprou seu próprio avião e disse ser sua grande ostentação. Muito bem, tio Bill. Agora me responda. Qual seria uma outra ostentação do tio Bill? Gastar dinheiro. Viajar pelo mundo. Viajar no espaço. Churrascada toda 20 semana. Não. É o Codex Lester. Não é de comer esse negócio? Não. É uma compilação de textos e desenhos de Leonardo da Vinci. Hã? É esse daqui mesmo. Ele adquiriu isso em 1994 por quase 31 milhões de dólares. Tá, né? Gosto é gosto. Uma outra curiosidade é que os filhos de Gates vão herdar apenas 10 milhões cada. De dólares, tá? Segundo o tio Bill, deixar uma grande quantia não é um valor para seus filhos. Tá, né? E pra você não é nada. Eu tenho que trocar de computador. O maior arrependimento da vida de Bill Gates é não saber falar nenhuma língua estrangeira. Também diante do tanto como viagem. Mas enfim, né? Apesar das suas grandes conquistas, Gates não é considerado um gênio. Sua pontuação equivale a mais ou menos um vestibular aqui no Brasil. No entanto, se ele fosse realizar um teste de 1.600 pontos, ele perderia apenas 10. 1.590 no SAT. E eu choro pra sair do vermelho. Se a Microsoft não tivesse dado certo, tio Bill diz que ele trabalharia com inteligência artificial. Tá, né? Pra quem abandonou Harvard pra virar um bilionário. Muito bem, tio Bill. Apesar do seu interesse por inteligência artificial, ele se mostra preocupado. Devido a algumas invenções um tanto exageradas de Elon Musk. O dono da Tesla. Tá aí 12 curiosidades sobre tio Bill. Aproveita pra me seguir, curta, comente e compartilha esse vídeo. Tamo junto.